A presidenta afirmou ainda a necessidade de união entre os governos federal, estadual e municipal. Vamos repudiar sistematicamente o vale tudo para atingir qualquer governo, seja o governo federal, seja o governo dos estados, seja o governo dos municípios. Não vale tudo quem acaba sendo atingido pela torcida que eu já disse do quanto pior melhor é a população do país, do estado e do município.